Do pai guardando as sete chaves relíquios, olha que legal. Olha, tá com você? Ladra! Você levou! Atenção, Salu, bando a viatura da Rocan! Tá com você! É aquela capa que eles estão de terno azul claro, não é, minha irmã? E o meu pai é aquele negro que usava aquela calça de boca de sino, sabe? O cabelo de blackzinho. Meu pai também. Porra, década de setenta, eu ainda era uma menina, mas eu me lembro. Sim. Aí eu consigo trazer. Ah, é gostoso demais. E é gostoso que com a gente conversa, tem uma entrevistada. Vamos fechar aqui que eu vou... Manja demais, se parar pra falar de samba que eu vou passar vergonha com ele. Manja muito, conhece muito de samba. E escola de samba, você gosta? Gosto, gosto. Frequentei um tempo a Vai Vai, Camisa. O meu tio... A Nenê é aqui, você sabe, né? Sim. Era da harmonia lá. Então, eu gosto, assim. Gosto bastante. Acho que puxa bastante o que é... Acho que é o que mais puxa, né? Porque ele... O que é ancestralidade. Porque pega de religião, que é uma coisa que foi muito abolida durante muito tempo. E até hoje, a dança, a alegria, festividade. Então, acho que o carnaval, ele é... Escola de samba traz muito isso, né? Do carnaval. E a gente leva isso até um pouquinho pros estádios, né? Quando você vê a Copa do Mundo, que você vê a torcida africana. Meu, aquilo é de arrepiar. Não dá. É muita alegria, né? Bafana, bafana. O que é aquilo? Eu quero. Tá na minha lista de viagem. É. Ir pro continente. Os caras são demais. Não tem o que falar. Não dá. Então, assim... Ah, eu sinto, foi como eu disse, quando tocam os sete cordas. Do violão. Começa aquele dedilhado. Ave Maria. Eu gosto muito do banjo. Aí você sabe que o samba é bom só pelo dedilhado dos sete cordas. É, eu gosto muito do banjo. Eu também gosto. É um instrumento que, pra mim... Nossa, ele traz uma, não sei, uma força. Porque quando começa a solar o banjo... Você não ouve. Se você tem... É, o samba é alegria, né? Aforado, você volta todo o seu ouvido com o banjo pro violão sete cordas. É. Nossa, eu gosto. Você vai pra Portugal, você quer escutar a fata. Você vai pra Itália, tarantela. No Brasil, é samba. É samba. Quer gosta, quer não gosta. É, gente. É simples a história. É verdade. Entendeu? Mas a gente sempre fala... O sertanejo tá aí, beleza, legal. Mas ele foi criado em 60 e poucos por um cara da imprensa que pegou lá a moda de viola e levou e se transformou em tudo isso, né? Ficou muito profissional. Eu acho que isso falta muito no samba. O sambista não é um nível. Sim. O sambista, ele se vende, alguns, por algumas situações que não tem que se vender, tem que se dar o respeito, tem que se dar a mão. Você fala pra um grupo, por exemplo, ó, vamos gravar um CD, você tá louco. Pô, vou pegar minha paga, quer dizer, vou dar 30 pra fazer isso. Então, quer dizer, a pessoa não acredita naquilo que ela tá fazendo, né? Então... O mercado, né? É tudo muito complicado, entendeu? Tanto que foi o que a gente falou e a gente tem tão pouca opção hoje de casas e shows boas. Alô, Alexandre Barbosa, meu parceiro, Zona Norte, tamo jogo.